Estamos aqui em frente ao edifício Antônio Carlos Corradi, onde temos 25 kitnets para alocação. São kitnets de três tamanhos, 30, 33 e 36 metros quadrados. Aqui estamos na parte interna do prédio, onde podemos localizar as garagens. Aqui são os corredores de acesso às portas das kitnets. Vamos conferir aqui agora como são divididas as kitnets. Aqui é a parte da cozinha e a sala conjugada. Aqui é a parte do banheiro, com box, armário. E aqui é a parte do quarto. Na parte do quarto, com uma cama, mas não acompanha essa cama. Esta cama está aí que não foi retirada ainda. Já na parte da sala e a cozinha, como podemos ver, acompanha a pia e o tanque. Com uma ótima visibilidade e ventilação. da cidade. Mostrando de novo aqui, podemos sair para ver a parte da escadaria. corredores e as garagens. A parte das garagens são 25 garagens rotativas, ou seja, não existe garagem com enumeração fixa, todas protegidas com alarme. Pessoal, aqui nós temos kitnets para locação. O endereço é Rua Marechal Floriano 2862 Cascavel Paraná. Os interessados poderão entrar em contato pelo telefone 45-3223-3397 ou pelo celular 45-8808-6704. Espero o seu contato. Obrigado. Estamos aqui no alto do prédio do edifício Antônio Carlos Roade, onde podemos ver que tem uma vista muito bonita da cidade. Ali, olha, os prédios germânicos e agora aqui mais para o centro da cidade. Vemos aí os edifícios, ali é o Colégio Santa Maria e aqui os prédios mais próximos. temos, sem dúvida, um visual muito bonito da cidade de Cascavel. Ali nós podemos ver a Bigulim e logo atrás a rodoviária nova. Que orienta. Veja, paralamual define essa roda.